E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando! Esse é o primeiro vídeo gravado presencialmente aqui dentro do Nutelão, do apartamentinho novo. Já gravei gameplays aqui dentro, gameplays essa que aos poucos vai sair no canal e vocês vão assistindo. Hoje eu tenho para mostrar para vocês um unboxing dos abegos. Eu sei o que tem aqui dentro, mas vocês não sabem o que tem aqui dentro. Vamos lá! Esse baúzinho aqui, eu vou ver se eu vou pela parte de trás pessoal. Esse baúzinho aqui foi o presente enviado pelo Tio Paçoca. Salve tio, seu mundo! E eu sei o que é, o tio já falou para mim o que é. É um presente e ao mesmo tempo tem um item aqui que é nostálgico para mim. Falar em nostálgico, eu comprei uma mesinha bem safadinha. Eu já cheguei a mostrar no vídeo já desses vlogs aqui do apartamento. Eu comprei uma mesinha bem safadinha, dobrável, na casa de construção. E a gente está usando essa mesinha no nosso dia a dia. Tanto para trabalhar, para comer, para fazer tudo, inclusive para gravar. Eu estou aqui, ó, usando a mesa para apoiar a caixa. E eu tive um flash, assim, de lembrança. E essa mesa aqui é exatamente a mesma mesa. A mesma, a mesma, a mesma. Até a textura, a cor da mesa. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Ela é uma mesa que dobra as pernas e ela fica bem pequenininha. Você carrega igual a maleta, ela tem alça. Ó. Vê a textura aí, ó. Essa mesa é exatamente a mesma mesa que tinha na casa do Marcelinho, quando eu era moleque. A mesmíssima mesa. Eu não lembrei na hora que eu vi, mas depois me deu uns flashes de pensamento, de lembrança. E eu falei, meu Deus, é a mesma mesa. Até a textura, o jeito, esse desenho, assim, parece uns gelinhos derretendo. Falei, caraca, é a mesma. E eu lembro que eu ia na casa dele, a gente queria bater figurinha e tinha que bater figurinha no chão. Se batesse figurinha aqui nessa mesa, ela quebrava. Quando eu lembrei desse pensamento, cara, me deu uma explosão de nostalgia por essa mesinha. Cara, é uma mesa safada, velho. Safadíssima. Mas que realmente foi muito nostálgico para mim. Eu pego nessa mesa aqui a mesma coisa de estar sentindo lá nos anos 80, aquelas mesinhas das pernas finas. Essa aqui, inclusive, tem as pernas bem fininhas. Mas vamos voltar para a caixa do tio Pô? Tio Pô, muito obrigado. Tu sabes o quanto que isso aqui será útil. O tio Pô mandou para mim um presente, barra incentivo, que ele quer que eu compre um determinado videogame. E para que eu compre esse videogame, ele já está mandando um jogo. Eu já tinha um controle, que é um controle especial, inclusive. Agora ele mandou o jogo. Só falta eu tomar vergonha nessa minha cara e comprar o videogame. Vamos ver, né? Ó, o tio, ele estava numa loja comprando jogos. E ele mandou um vídeo para mim, mostrando que na loja que ele estava, tinha uma prateleira assim, cheia de gominho, de carrinho. E nisso, e nisso também estava o, ó, esse aqui é um encarte, tá? É, daqueles caminhões nacionais. E nisso tinha um, um, essas prateleiras, ele gravou, mostrou para mim. E eu falei para ele, tio, está vendo aquele caminhãozinho ali, tal, tal, tal? O vizinho meu, trabalhado, fazendo entrega, ele usava um caminhãozinho desse. E aí eu comentei alguma coisa com ele, e aí ele foi e comprou o caminhãozinho. E é uma das coisas que estão aqui dentro. Está vendo? Essa revista aqui é um encartezinho. Depois eu vou colocar o peso em cima, que desamassa isso aqui tudinho. Aqui. Uh, coisa linda de papai, deixa eu ver. Uh, meu Deus, um. Nossa, mano. Ó, eu vou contar uma história para vocês com relação a esse caminhão aqui, tá? Mesma história que eu contei para o tio Cô. Pera, pera, pera. Escala 1,43, para que não haja dúvidas. Pera, não rasga, aí. Olha que lindo, pessoal. Putz grilo, mano. Meu Deus, que lindo. Eu tenho um caminhão desses, dessa coleção aqui, que foi o primeiro. O que, o primeiro que saiu mesmo, que é o do sorvete da Kibão. Então, está aí, até hoje, está nessa caixa aqui em cima da parafusadeira. E o que eu quero falar para vocês é, quando eu era moleque... Moleque, ó, está solta a rodinha aqui, ó. Pera aí. Daqui a pouquinho eu arrumo essa rodinha. Tá. Fica esse lado aqui. Mostrar seu melhor ângulo, né? Quando eu era moleque, eu morava num bairro chamado Superquadro. E tinha um vizinho que ele fazia entrega para a Bala Kids e para a Bolacha Tostines. Vocês lembram da Bolacha Tostines? Isso é das antigas, né? É da mesma época da Bolacha São Luís. Inclusive, parece que uma das duas, não tenho certeza qual, mas uma das duas parece que voltou. E ele fazia entrega da Kids, que era um caminhãozinho desse. Idêntico, cara. Mesmo caminhãozinho. Mesmo, mesmo, mesmo. Mesma coisa eu estou vendo. Caminhãozinho da época. Meu Deus, é muito igual, cara. Muito igual. Nossa. Essa rodinha aqui, com certeza, ela soltou no correio. Mas isso aqui é uma coisa que eu colo aqui a pouquinho. Coloco no meu bairro. E aí tinha dois caminhõezinhos na garagem dele. Era esse aqui da Kids e um do mesmo tamanho da Tostines. Uma vez por ano, ele enchia os dois caminhões de bala e bolacha. Os dois. Era muita bala variada, aquelas balas de doce de leite. A bala de doce de leite dessa marca era muito gostosa. Ela lembra um pouco, hoje, aquela Butter Toffees. Você compra aquela Butter Toffees de doce de leite, lembra muito a bala Kids da época. E ele enchia o caminhão e ele distribuía para a gente. A gente fazia uma fila de molecada. Uma fila. E ele dava, tipo, não dava uma bala. Ele dava um pacote fechado de bala. Ele dava um pacote fechado de bolacha, por exemplo. Então era muito, muito. Ele fazia isso uma vez por ano. Não era nada de feriado religioso. Eu não sei qual era a razão. Mas naquele dia, que era um determinado dia do ano, a gente já sabia. E a gente fazia uma fila, assim. Dava uns 100 moleques, cara. Vinha moleque e a gente nem sabia quem que era. E ficava na fila para poder pegar os pacotes de bala Kids e as bolachas. Cara, as bolachas de chocolate da Toffees. Meu Deus! Como aquilo era gostoso. E aí, esse caminhãozinho aqui, ele é um pedacinho dos anos 90. 90? 80? Acho que ele está mais para 80. Agora é muito pequeno, né? Acho que é mais para anos 80. É um pedacinho dos anos 80 que vai estar aqui na minha prateleira. Já já eu arrumo espacinho para ele. Olha que lindinho! Daqui a pouco eu vou arrumar um pneuzinho. Fumei, ó. Só estava desencaixado. Agora está topzeira, né? Meu, que coisa linda! Nossa! Caraca, mano. Toda vez que eu olhar esse caminhãozinho aqui, eu tinha uma vontade, cara. Eu tinha que entrar na garagem do homem e abrir a portinha. Que era uma clara boia que tinha aqui, né? Tanto da Toffees quanto desse caminhãozinho. Tinha uma clara boiazinha aqui em cima que ele abria e entrava por cima. Não era assim por trás igual aqui, não. Esse aqui deve ser uma outra geração desse caminhãozinho. Porque desse cara mesmo era por cima que entraram. E o outro presente... Deixa eu só ver o que tem aqui, se tem mais alguma coisa. É o papel, né? Ó, papéis. Ó, papéis. O outro presente é o incentivo. Eu não gosto, sabe? Mas é um incentivo, a gente se obriga, né? Não é meu gosto, desculpa, tá? Não é meu gosto. Mas, ó... Mano, o Gran Turismo, velho. Não, ó... Não, sério. O Gran Turismo. Tá? E esse aqui é do PlayStation 3. Eu acho que dos videogames, assim... Dos novos pra trás... Eu acho que é o único que falta mesmo, assim, aqui. O único que falta é esse tal desse Play 3. Porque tem o Xbox, que o Caibão deu pra mim. Tem Wii, tem Play 2, tem Dreamcast, tem Saturno, que o Felipe deu pra mim esses dias. O dos... Vamos dizer assim... Do 360 pra trás, o único que eu não tenho é esse cara aqui. E esse aqui é mais um incentivo. Ó, não... Assim... Não é muito o meu estilo de jogo. Quem conhece o canal sabe. Não é muito, assim, a minha praia jogar esse tipo de jogo, não. Mas a gente faz um esforcinho, né, tio? A gente faz um esforcinho. Pega um cara desse aqui pra zerar. Né? Curtiu um pouquinho o joguinho aqui? A gente se esforça. Beleza? Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo, tio Pô. Muito obrigado, seu lindo. Tchau, tchau.